Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar o seguinte. Você costuma ser ignorado? Pelo menos sente que as pessoas não estão te dando a devida atenção? Bom, isso pode acontecer por diversos motivos, no entanto, há cinco causas principais. Cinco coisas que você pode estar fazendo e que, por isso, faz com que as pessoas te ignorem por raiva, falta de paciência ou falta de conexão. Bom, quer saber mais sobre esses cinco motivos para analisar se é isso que está causando o seu problema em relação aos outros? Então vamos ao que interessa. Você fala muito e ouve pouco. Imagine que você está conversando com alguém, mas quando você vai comentar alguma coisa ou mudar de assunto, essa pessoa te interrompe e continua falando. Às vezes, até falando sobre si mesma. Imaginando isso, eu te pergunto, você voltaria a conversar com esse tipo de pessoa? A resposta é provavelmente não, certo? Afinal, não há prazer algum em dialogar com um indivíduo que não deixe você falar direito, a ponto de querer todo o espaço para ele. Por isso, quero que você, depois de imaginar essa situação, analise se não é você quem está falando demais nas conversas. Pois essa é uma das causas principais para ser ignorada ao longo do tempo, já que se não costuma escutar o que o outro tem a dizer, por que essa pessoa teria interesse em voltar a falar contigo? Ela, na próxima vez que te encontrar, irá simplesmente evitar contato e falar com pessoas que a escutam, e não com você, que só fica falando, falando e falando e não ouve nada. Sendo assim, quando estiver dialogando com alguém, faça questão de prestar atenção no que a pessoa tem para compartilhar, ao invés de só jogar mais e mais ideias na conversa e dominar para si o espaço de fala. Porque se você ignorar as pessoas em uma conversa, elas depois irão te ignorar, obviamente. Você se opõe demais. Sério, se você for esse tipo de indivíduo, precisa mudar imediatamente o seu jeito. Afinal, ninguém gosta de ser atacado ou contrariado. É chato quando você conversa com uma pessoa que só se opõe a você e quer estar certa demonstrando que você está errado. Por isso, se você é uma pessoa que faz esse tipo de coisa, que ouve o que o outro tem a dizer, mas contraria toda hora as ideias da pessoa, ela provavelmente vai passar a te ignorar e até quebrar um vínculo caso tenha um com você. Isso acontece, pois se a pessoa compartilhando aquilo que acredita ser o certo é taxada como errada por você, ela, uma hora ou outra, irá perder a paciência e se afastar de ti. Pois ela não irá mudar suas ideias só porque você não concorda. Ela simplesmente irá procurar pessoas que concordam com ela e, a partir disso, você será o ignorado. Logo, mesmo que você não concorde com alguém, não seja direto em falar isso. Então, apenas respeite a opinião dela, tente entendê-la e só depois de escutar todos os detalhes, você dá a sua opinião. Isso se ela quiser a sua opinião, já que se a pessoa não pedir, também não fale nada. Você é muito negativo. Vamos supor que Joãozinho está super animado com uma ideia. Inclusive, é um plano que ele acredita ser o melhor da sua vida. Algo que irá mudar totalmente o seu caminho. E por isso, pelo ânimo, ele vai lá e compartilha com uma pessoa próxima sobre o que ele pensa em fazer. Porém, essa pessoa, por ser extremamente pessimista, falou tudo o que pode dar errado no plano. Agora, imagine o ânimo do Joãozinho. Com certeza, ele ficou desmotivado com o lado negativo que a pessoa acabou de demonstrar para ele, certo? Pois bem, eu não duvido nada que, após isso, o Joãozinho nunca mais compartilhou nada com essa pessoa. Aliás, é bem provável que nem mantenha mais contato. Sabe por quê? Porque uma coisa seria você chegar para o Joãozinho e falar algo realista para ele, só para ajudá-lo a não criar muitas expectativas. Agora, a outra é chegar para ele e falar coisas desnecessárias e negativas a ponto de desanimá-lo em seu plano. Nesse sentido, não seja esse tipo de pessoa negativa. Pois é alguém que a longo prazo será totalmente sozinho. Pois acredite, ninguém quer ser desmotivado com ideias pessimistas. Algo realista? Tudo bem. Agora, ser pessimista não dá. Felicidade exagerada. Sabe aquela pessoa que em qualquer situação está alegre, que dá bom dia de maneira muito animada, que está sempre com um sorriso no rosto, que está sempre otimista demais? Pois é. Convenhamos, esse tipo de comportamento irrita e é até algo considerado chato. Afinal, a pessoa é tão alegre que fica feliz até em momentos que não há nenhum motivo para estampar felicidade. E atitudes como essas, eu garanto, uma hora ou outra são ignoradas, já que como eu disse, essa alegria absurda se torna algo chato. Já que a maioria das pessoas nem sempre estão no clima para serem felizes ou animadas e, por isso, a maioria também não aguenta estar ao lado de alguém que toda hora é otimista demais a ponto de tratar o mundo como um lugar maravilhoso. Até porque, imagine que você esteja cheio de problemas e, do nada, alguém chega dizendo Calma, o mundo é um lugar incrível, seus problemas vão se resolver. Poxa, não é por nada, mas eu, pelo menos, não tenho paciência para escutar um negócio desse quando eu estou passando por dificuldades. Por isso, se você é alegre demais, pode ter certeza que você será ignorado até demais. Você não chama atenção em um ambiente. Bom, saindo um pouco da questão de personalidade, vamos falar sobre aparência e atitude. Às vezes, o motivo para estar sendo ignorado é por causa da sua imagem e do seu jeito. Isso porque um indivíduo que é muito contido, que fala baixo, que se veste com roupas comuns e é até tímido, provavelmente não chamará atenção de ninguém e nem terá domínio em uma conversa, já que, por falar de maneira tímida, alguém sempre irá roubar seu espaço de fala. Portanto, se é esse o seu caso, primeiro, invista mais na aparência. Use pelo menos roupas que sejam minimalistas, sem muito exagero, mas que sejam roupas que se destaquem e não apagadas demais. Além disso, na questão de comportamento, a timidez só existe dentro de você porque você tem medo de mostrar quem é realmente. Acredite, você tem medo de tomar alguma atitude, mas não há motivo para medo, pois caso você erre em algo, basta aprender e se tornar melhor. Acredite, aquela pessoa que conversa muito bem é porque já errou várias e várias vezes em seus diálogos. Bom, espero que essas dicas te ajudem e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, caso ainda não esteja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. Até mais. E aí Tchau.